Música Senhora Presidente, muito obrigado. Eu sou capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trago aqui a experiência de um combatente que atuou 16 anos na Polícia Militar. Especialmente na rota, combatendo o crime organizado. Direito, eu te peguei. Assim eu prometo. Música Pessoal, boa tarde. Capitão de Rito, deputado federal. Conforme combinamos, vou fazer um vídeo agora explicando como foi a nossa semana em Brasília, principalmente no que se refere às votações em plenário. Tivemos já sessões não deliberativas e sessões deliberativas. Qual a diferença entre elas? As não deliberativas são sessões que existe um debate entre os parlamentares sobre qualquer assunto que cada um se propõe a discutir. Ou seja, é um espaço para que o parlamentar suba até o plenário e faça as suas argumentações, os seus discursos. E as deliberativas, elas têm pautas específicas. Então, essa semana nós tivemos a oportunidade de votar tanto a medida provisória quanto o projeto de lei. E também para falar como eu votei. Até para tornar transparente o nosso mandato, como foi combinado desde o começo. Muito obrigado e acompanhe, então, as explicações. Primeira questão, vou falar sobre a medida provisória número 850 de 2018, ainda do governo do presidente Michel Temer. Essa medida provisória, 850, ela tratava da criação da Abram, Agência Brasileira de Museus. O que é isso? É uma agência, um órgão de direito privado, sem fins lucrativos, que serviria para ser o gestor de museus nacionais. Ocorre que, até aí uma boa iniciativa, qual é o problema da questão e por que eu votei contra? Aliás, ela foi rejeitada. Porque ela iria retirar, precisa ter dinheiro para ela existir. Eu acho que a causa é importante. Nós vimos o que aconteceu lá com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. É importante preservarmos os nossos museus, a nossa história. Agora, a maneira como ela estava sendo criada e o recurso da onde estava sendo tirado, que eu não concordei. E a maioria dos parlamentares também não concordou. Porque ela estaria retirando 6% dos recursos do SEBRAE, que seriam direcionados para essa agência, a Abram. E o que é o SEBRAE? Ele apoia o micro e o pequeno empresário. Então, é uma classe empresariado que já sofre demais no nosso país, pagando tributos exorbitantes. Aliás, necessitamos de uma reforma tributária urgente. E essa classe estaria sendo... esses recursos estariam sendo tirados do SEBRAE, que apoia o micro e o pequeno empresário. Então, no nosso ponto de vista, no meu e da maioria dos deputados, não concordamos em criar mais um órgão para fazer a gestão dos museus, que é algo importante, mas não dessa maneira. Retirando um recurso do SEBRAE, que é destinado para apoiar o pequeno e o micro empresário. Então, o meu voto foi contra a criação. Ela foi rejeitada, a criação da Abram, a gestão brasileira de museus. E temos que pensar uma outra maneira de cuidar dos nossos museus, mas não tirando recursos do SEBRAE. E a outra votação, essa sim foi um projeto de lei, lei 10.431 de 2018, que trata da execução imediata às resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos casos de terrorismo, financiamento ao terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa. Vou tentar explicar sem o juridiquês, de uma maneira mais simples. Essa lei, ela traz benefícios em que sentido? Ela permite que um órgão do Poder Executivo, seja o Ministério da Justiça, seja o Ministério das Relações Exteriores, por ato administrativo, congele os bens de alguma pessoa que esteja com suspeita de participação nos crimes de terrorismo, no financiamento ao terrorismo. Como era feito sem a lei? Sem a lei, era feito somente por decisão judicial. Isso daí é o que acontece? Imagina que você, que é um criminoso, começou a ser investigado pelo crime de terrorismo ou financiamento ao terrorismo. Existe um devido processo legal. A partir do momento que ele passa a ser investigado, ele sabendo disso, ele começa a transferir os bens dele. E lá no final da investigação, do processo, que a gente sabe que é moroso, ele já não teria mais nada, ou seja, já transferir os seus bens. E esse projeto de lei vem para normatizar, justamente, e para dar mais celeridade, para que se torne mais eficaz o combate às pessoas que participam do terrorismo e do financiamento ao terrorismo. As pessoas não, os criminosos, né? Então, paralelo, né? Quem compõe o Conselho de Segurança da ONU? Tem alguns países que são permanentes. Alguns deles, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França. E outros países, eles, para participarem, eles participam de uma votação, de uma eleição. E se forem votados, forem eleitos, eles passam a compor o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil já foi dez vezes eleito. Então, para nós, seria importante que nós continuássemos participando. E para que continuássemos participando, teríamos que ter um dispositivo legal eficaz para combater essas pessoas, esses criminosos envolvidos em casos de terrorismo e financiamento ao terrorismo. Então, essa medida, ela foi extremamente importante. Agora, houve uma, houve rejeição, houve, o que a oposição falou bastante lá? Eles estavam argumentando que isso era uma medida abusiva, que iria inabilitar os movimentos sociais. É isso que a esquerda argumentou lá. Ora, vamos lá. Principalmente o MST. Movimentos sociais, em todo o Estado Democrático e Direito, eles são aceitos e bem-vindos. Agora, o que nós vimos, muitas vezes aqui no Brasil, são pessoas que invadem propriedade privada, armadas, muitos casos causam até mortes, destruição. Então, isso não é movimento social. É isso que a gente tem que separar. Então, o argumento da oposição foi de que, olha, essa lei está querendo coibir os movimentos sociais, isso é antidemocrático. Desculpa, mas eu discordo. Não é. Então, a aprovação dessa lei foi de fundamental importância para que criminosos que financiem o terrorismo, ou participem de atos terroristas, tenham seus bens bloqueados. Existe uma contradição. Você fala, pô, o cara que invade terra já não tem bem nenhum. É, mas e os líderes? E as lideranças desses movimentos? Por vezes são pessoas milionárias. Nós sabemos disso. Então, a aprovação desse projeto de lei foi muito boa, foi de fundamental importância e acredito que foi uma evolução para o nosso país, até porque, para que continuássemos, né, pertencendo ao Conselho de Segurança da ONU e não nos igualássemos a países como Venezuela, Cuba, entre outros, que não participam e nunca participarão. Foram essas duas votações dessa semana, essa lei que imputa e que dá condições para que órgãos do Poder Executivo bloqueiem os bens de pessoas que financiam o terrorismo ou participem de atos terroristas, não mais dependendo de uma decisão judicial no transcorrer de um processo, que era moroso, lento e ineficaz. Então, benéfico para a sociedade brasileira, também por conta da participação do Conselho de Segurança da ONU. E a segunda questão, a Agência Brasileira de Museus, que não foi aprovada, medida provisória do governo Michel Temer, que criaria uma agência para gerir, para fazer gestão dos museus, porém, tirando dinheiro, 6% do SEBRAE, coisa que eu não concordei, a maioria também não. Então, não foi aprovado, porque o empresariado micro e pequeno empresário perderia com isso, porque 6% dos recursos do SEBRAE estariam empregados para essa agência. Transparência no nosso mandato, tenho certeza que toda semana estarei aqui falando para vocês como foi a minha votação, quais foram as pautas, medidas provisórias, projetos de lei, projetos de emenda constitucional que nós votaremos, transmitindo a vocês com toda lisura o que fizemos durante a semana, aceitando sugestões de todos vocês também. Um forte abraço para o deputado federal, capitão de rede.